Londres, a capital da história e da cultura. Londres, com sua rica tapeçaria histórica, cultura vibrante e diversidade notável, é um destino de sonho para muitos viajantes. Mas, como você pode planejar uma viagem inesquecível para esta metrópole sem quebrar o banco? Vamos explorar! Quando visitar e como chegar O clima temperado de Londres varia de invernos frios e úmidos a verões mais quentes. Enquanto o inverno traz o charme das decorações natalinas, o verão, embora mais movimentado, oferece dias mais longos para explorar. A primavera e o outono, com clima ameno e preços mais acessíveis, são ideais para visitar. Para voos econômicos, utilize buscadores que comparam preços de várias companhias aéreas e configure alertas de preço. Acomodação, onde ficar em Londres? Londres é dividida em zonas. Com as zonas 1 e 2 abrigando as principais atrações e opções de transporte. Embora estas zonas sejam mais caras, considerar acomodações nas zonas 3 e 4 pode ser econômico e ainda conveniente. Utilize ferramentas de busca para comparar preços de hotéis, hostels e aluguéis de temporada. Transporte e navegando pela cidade. A capital britânica possui um dos sistemas de transporte público mais eficientes do mundo. O Oister Card permite acesso a metros, ônibus, trens e até barcos no rio Tâmisa. O metrô, com 11 linhas, é a forma mais rápida de se locomover, enquanto os ônibus oferecem uma visão panorâmica da cidade. Para destinos mais distantes, os trens são ideais, e para uma experiência única, considere um passeio de barco pelo Tâmisa. Há atrações imperdíveis. Londres é um tesouro de atrações. Desde o histórico Palácio de Buckingham e o icônico Big Ben até a moderna London Eye e a pittoresca Tower Bridge, há algo para todos. Museus como o British Museum oferecem uma viagem pela história da humanidade, enquanto áreas como o Candenthal oferecem uma vibe alternativa. Para otimizar sua visita, considere adquirir o London Pass, que oferece acesso a mais de 80 atrações e transporte público ilimitado. Sua aventura londrina aguarda. Londres é uma cidade que promete aventuras em cada esquina. Com um pouco de planejamento e as dicas acima, você pode desfrutar de tudo que esta magnífica cidade tem a oferecer, sem estourar seu orçamento. Prepare-se para ser encantado pela magia de Londres e embarque em uma viagem que ficará gravada em sua memória para sempre. Boa viagem e até a próxima aventura! No Aventuras para Nerds, nosso objetivo é mergulhar no universo geek sem esvaziar o bolso. Viaje conosco, descubra o mundo nerd e poupe ao longo do caminho. Não esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as nossas aventuras. Até a próxima, exploradores!